Oi gente, tudo bem? Boa tarde! Olha aqui mais uma vez com mais um vídeo para o canal, viu? Gostando para vocês o guapé floril. O guapé é uma planta aquática e dessa vez floril. Olha que florilinda. Ainda tem leis com uma parte azul, uma pintinha amarela, tá vendo? Ela é maravilhosa, né? Encantadora, eu nunca tinha visto. Primeira vez que eu vejo a flor do guapé. Fala para vocês verem, tem vários guapé aqui, ó. Tem uma biquinha d'água caindo e a flor do guapé. Olha só a comida aqui. Encantadora, né gente? Olha isso. Então, vamos lá. É só da água. Vamos lá. 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 Vamos lá.